E aí galera do AXP Resolve, sou eu, sou a Diniz, aqui com vocês para a resolução de mais uma questão de biologia. Vem comigo! E muitos animais, machos e fêmeas da mesma espécie, apresentam diferenças morfológicas ou comportamentais evidentes. Um exemplo clássico de dimorfismo sexual é o caso do pavão, em que o macho possui cauda vistosa e penas coloridas, as quais estarão ausentes nas fêmeas. Em outras espécies, os machos possuem chifres, garras ou dentes maiores do que as fêmeas e utilizam essas estruturas em combates físicos para defender territórios e ter acesso a fêmeas co-específicas e receptivas. Esse padrão de dimorfismo evolui por quê? Então vamos lá! Estamos falando de dimorfismo sexual. O que vem a ser dimorfismo sexual? Dimorfismo sexual são diferenças marcantes entre machos e fêmeas, facilmente visíveis, facilmente detectáveis. E que detalhe! E que não envolve os órgãos sexuais, não envolve a genitália, tá? Segundo Darwin, esse padrão de dimorfismo sexual, ele evoluiu paralelamente ao mecanismo de uma seleção sexual. Ele normalmente estará relacionado a um processo de seleção sexual, em que esses machos vão ter determinadas características que serão analisadas pelas fêmeas e que poderão lhes favorecer em termos de escolha de parceiro, garantindo aí um sucesso reprodutivo. Então, quando falamos de dimorfismo sexual, essa diferenciação, geralmente, ela é resultado da ação de uma seleção sexual. Tudo bem quanto a isso? Diante desse panorama, diante desse parâmetro evolutivo, vamos analisar as alternativas. Então, as alternativas dizem assim, que esse padrão de dimorfismo evolui por quê? Desenvolve-se no processo direcional da deriva genética, nada a ver. Deriva genética são fenômenos que ocorrem de forma aleatória e que podem alterar a frequência de genes em uma população, inclusive fazendo com que genes que não tenham valor adaptativo possam ter sua frequência aumentada. Nós não temos nada relacionado à deriva genética nesse panorama de dimorfismo sexual, tá? Aqui, as fêmeas sofrem menor pressão seletiva total do ambiente. Não tem nada a ver com fêmeas sofrer menor pressão seletiva. Não tem a ver com o fato do macho sofrer uma seleção sexual, tá? E não de uma fêmea sofrer menor pressão seletiva. Não tem a ver com isso. Machos e fêmeas coespecíficos são fenotipicamente distintos? Ok. Machos e fêmeas coespecíficos realmente são fenotipicamente distintos, mas não é por isso, tá? Não é por essa razão que esse padrão de dimorfismo evoluiu. Isso aqui é um fato, mas não é uma razão que explica o contexto que ele pede. Aí ele vem no item D. A seleção sexual, já começamos bem, né? Porque a gente está falando de seleção sexual, favorece o sucesso reprodutivo individual de machos dimórficos, correto? Os machos dimórficos, aqueles que têm características que representem uma vantagem adaptativa de alguma forma que atrai a mais a fêmea, eles acabam sendo favorecidos e tendo maior sucesso reprodutivo. Nosso gabarito aqui, de fato, é o item D. Mas vamos analisar o item E. O material genético de machos dimórficos é mais suscetível a mutações gênicas? Nada a ver, gente. Não tem nada a ver com maior suscetibilidade a mutações gênicas, tá? Então, o item E. Nada com nada. Nosso gabarito aqui, de fato, é letra D de dado. E com isso, a gente finaliza mais um EXP Resolve. Aguardo vocês numa próxima. Tchau, tchau!